E as eleições de 2016 promoveram uma grande mudança na representação dos partidos políticos no Oeste e no Noroeste Paulista. O Partido Verde e o PSD viram a quantidade de prefeitos eleitos disparar. Já o PT e o PSDB perderam bastante espaço. O PSDB, que comanda 55 prefeituras, perdeu 19 vagas e terá 36 prefeitos na próxima legislatura. O Partido Progressista também perdeu muito espaço. Hoje tem 13 prefeituras, mas elegeu apenas 3 para a próxima legislatura. E o Partido dos Trabalhadores praticamente desapareceu na região. Em 2012 elegeu 8 prefeitos e neste ano conseguiu emplacar apenas um, o de Nantes. Por outro lado, o PSDB viu a representatividade aumentar de 8 para 20 prefeituras. E o Partido Verde, que comanda 7 prefeituras atualmente, terá 18 prefeituras a partir de 2017. Olha, no nosso portal de notícias você confere o desempenho de cada um dos partidos aqui na região. Acesse sbtinterior.com Acesse sbtinterior.com Acesse sbtinterior.com